Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar, muita gente me pergunta, aquela piscita quando fica dentro da beira, ela fica não assim? Gente, não fica, é assim, você pega o filhotinho, você pega o filhotinho assim, você está acostumado a ficar com você, ou com a pessoa que te vendeu, e por algum motivo, alguma razão, você pega ele e só deixa ele dentro da gaiola, e depois de um certo tempo, vamos por um mês, dois meses, três meses, você vai querer pegar aquele mesmo filhotinho novo, ele não vai estar manso igual ele estava, porque quando aquela piscita fica dentro da gaiola, ela vai perder o contato com o ser humano, e vai começar a viver acima de vida dela, a não ser que ela seja super, 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 super mancha, e por algum motivo ela tenha se apegado a você. Igual a Jade. Igual a Jade. A Jade, quando eu peguei ela, ela ficou doente aqui em casa, ela pegou fungo no papo, e eu tive que ficar 24 horas em cima dela. E a minha mãezinha, a minha mãezinha quase morreu. Então, o que aconteceu? Ela teve uma ligação, assim, muito especial comigo por causa disso. Então, a Jade, se eu deixar a Jade um mês inteiro na gaiola, ela vai continuar, essa coisinha gostosa, que quando eu me venho, pede para sair da gaiola. Entendeu? O paçoquinha e a outra. Vem cá, paçoquinha. Vem cá, paçoquinha. Vem cá, paçoquinha e a outra. Quando eu comprei ele, me falaram que ele estava comendo sozinho já, e ele não estava comendo sozinho. Não briga vocês dois. Vem cá, gente. Não pode. Não pode brigar. Não pode. Tá bom? Então, ele não estava comendo sozinho. Sorte que eu sei, né? Eu conheço. Eu sei da papinha. Eu entendo um pouco. Eu não sou a expert em calopsita, mas eu entendo. Mas quando eu comprei ele e me falaram que ele estava comendo sozinho, eu deixei ele na gaiola e fui trabalhar. Eu chegava a noite, ele estava dormindo. Eu ia lá, fazia um carinho nele e continuava a dormir. Chegava no outro dia, ele triste. E aí, eu percebi. Eu falei, não. Ele não come sozinho. Enfim. Aí, ficou. É uma coisinha gostosa. É beleza. A pegada foi ele. Esse tempo atrás, eu não tive muito tempo para dar atenção para ele. E ele estava com a gaiola dois meses direto. Só aqui, ó. Esse grude aqui. Então, gente. Você vai pegar uma calopsita mansa, tem que dar atenção para ela todo dia, pelo menos meia horinha. Que você abra a gaiola, coloque a mão lá dentro e faça um cafunézinho nela, assim, ó. Entendeu? Mas mostra para ela que você está ali, que você quer dar atenção para ela. Tá? Que você ama essa coisa gostosa. Não é, filho? Mostra que você está ali, que você quer dar atenção para ela, que você quer ficar com ela. Não deixe ela largada dentro da gaiola. Tá? Se puder, se possível. Se chegou em casa de serviço, eu sei que às vezes eu ia corrido. Solta ela em cinco minutinhos no chão para ela te seguir cuidando. Para não pisar nela também, né? Mas tenta dar uma atençãozinha para ela. Uma vez vieram aqui em casa e me perguntaram o que podia estar fazendo. Eu falei, você gosta de ver TV? Pelo menos um jornal, enquanto você toma um café? Agora, às sete horas da manhã. Eu estou aqui tomando meu café, ó. E a termina está aqui no chão, no meu pé. Nem que seja cinco minutinhos, gente. Porque ela continua mansinha, mansinha. Minha filha. Agora eu vou mostrar a turminha aqui fazendo bagunça aqui no chão da minha sala. Eu estou com alguns filhotes aqui ainda, inclusive os meus. Dá para a soquinha. Mandar beijo. Ele faz um barulhinho como se estivesse me dando beijo. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu faço. A gente procura também deixar um potinho de comida e de água. Porque a calopista não vai olhar para a sua cara e falar, eu estou com fome. Então, deixa lá. A hora que ela quiser comer, ela vai ali e ela vai comer, tá bom? Eu vou mostrar o termino aí para vocês. Vamos... ... Então... Você vai querer? E aí? Vamos em terminar. Vamos nessa� informação da minha mão. Qualerveria. Ainda ribeu. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eles ficam dando uma volta, eles ficam com fome, eles vão lá, eles sabem que a comida deles está ali, a Jade já não desgruda de cima de mim, nem o paçoquinha, mas é por causa da atenção, eu dei uma atenção mais especial para eles, né? Né, filho? Né? Então é isso, espero que vocês gostem, tá? No próximo vídeo, eu vou falar sobre calopsita arisca e calopsita mansa, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas não vai ser agora, quando eu fizer o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Espero que vocês gostem, não se esqueça de curtir o vídeo, tá? Se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tá bom, tá bom. Vou ensinar também, como ensinar seu machinho a plantar, vou falar sobre bastante coisa aqui no canal, não é isso? Espero que vocês gostem e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.